Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera Tivemos uma confirmação que a próxima grande franquia da Sony será feita pela Santa Monica Studios Galera que não conhece, Santa Monica Studios é o criador de God of War É um estúdio que pertence a Sony e é um dos grandes estúdios que pertence a Sony É um estúdio de grande renome, todo mundo sabe a força de God of War que é um dos melhores jogos da história Eu considero God of War 3 como o top 10 dos melhores jogos da sétima geração God of War 3, God of War 3 é bom pra cacete também Mas é um prequel e nenhum prequel se compara com os outros, eu acho E foi dado uma declaração sobre isso pelo presidente da Sony, o Sean Leiden Que fez aquele discurso lamentável lá na E3 Ó, no grupo de desenvolvimento nós temos, foi uma entrevista e ele soltou essa No grupo de desenvolvimento nós temos Shannon Studstill, que comanda todas as nossas operações em Santa Monica É ela que vai trazer a nossa próxima grande franquia Bom, o Santa Monica Studios está sem... Bom, na verdade eles tiveram um jogo ano passado que foi o God of War Ascension E foi um bom jogo, claro, todo mundo gostou, eu gostei também bastante do jogo Mas não se comparou com o God of War 3 E está um tempo sem lançar grandes jogos Vai lançar agora o The Order 1886 Só que o The Order não é do Santa Monica Studios Ele é da Ready at Dawn e o Santa Monica Studios trabalhou em conjunto junto Em conjunto com o Ready at Dawn Mas eles não, assim, claramente eles não eram o principal Eles estavam dando suporte para o estúdio Ready at Dawn Já existiam alguns rumores sobre isso Inclusive até existiu um rumor sobre esse projeto ter sido cancelado Falaram que ia ser um projeto do estúdio Santa Monica E que ia ser um jogo de mundo aberto, exclusivo, gigante, não sei o que Falaram que ia ter sido cancelado por causa... Foi quando o presidente Kazirai da Sony Mundial Anunciou que a Sony ia cortar uma porra de gastos E demitiu um monte de gente, não sei o que E aí tinham falado que esse projeto ia ser cancelado Aparentemente não foi E a gente tem uma confirmação vindo da boca do presidente da Sony Que o estúdio Santa Monica está desenvolvendo a próxima grande franquia da Sony Próxima grande franquia Quer dizer, uma franquia que custa dinheiro, caro, milhões, entendeu? Então vai ser um jogo grande Eu realmente estava muito na expectativa de ver um próximo God of War Todo mundo que jogou todos os God of War Sabe como o God of War 3 acabou E por mais que eles tenham deixado espaço para continuar o God of War Eles tem que tomar muito cuidado para eles não estragarem A brilhante história e o brilhante fechamento de God of War 3 Certo? Quem jogou sabe o que eu estou falando God of War 3 é um dos melhores jogos da Feet Se eles quiserem fazer um God of War 4 Eles vão ter que fazer alguma coisa aí com o Kratos Eu não sei o que E eu espero que eles consigam amarrar essa história Porque God of War é bom demais E não merece ser manchado Nós sabemos que tem jogos aí que já estão na sua versão 40 Assassin's Creed, aí o que? Sétimo, décimo, sei lá Far Cry está no 4 agora também God of War não teve muitos Teve os do PSP, mas os principais tiveram os 3 primeiros E o Ascension, não é muita coisa E eles fizeram o Ascension ano passado Então já terminaram Aí tem esse ano inteiro, já passou Vai ser ano que vem, óbvio que esse jogo não vai ser lançado ano que vem Então tem tempo para desenvolvimento O que eu acho Do jeito que o presidente da Sony falou Eles estão desenvolvendo uma nova franquia Eu acho ótimo Eles desenvolverem uma nova franquia Um estúdio poderoso desse Com tanta qualidade Tem que fazer coisas novas Mas É uma pena Porque parece que Eles não vão trabalhar junto Em God of War Eu não sei Porque, por exemplo, a Naughty Dog A gente sabe que eles trabalharam Simultaneamente Last of Us E o Uncharted 4 Porque é um estúdio grande Tem gente pra cacete E deu pra dividir os times Não sei como é que vai ser com o Santa Mônica Eu particularmente prefiro o estúdio Trabalhando inteiramente em um jogo só Mas A Naughty Dog mostrou Que Fazendo The Last of Us Que eles conseguem fazer isso muito bem O Santa Mônica é um estúdio que tem muito crédito Com os seus fãs Devido ao God of War E Eu acho que eles vão conseguir Tranquilamente trazer pra gente Um bom jogo Aí Vamos esperar pra ver Se ele já tá mandando esse papo aí Provavelmente veremos alguma coisa Na E3 do ano que vem Então O que vocês acham disso? Vocês gostariam de ver o próximo God of War? O que vocês acham que o Santa Mônica Podia trazer Como franquia nova Grande nova franquia da Sony A Sony tá precisando Esse ano quase não teve exclusivo nenhum Teve, sei lá 3 Não foi muita coisa Vamos esperar pra ver no ano que vem E já começar aí Como? Depois que passa o ano Já começa a hype pra E3 Tá certo? Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei De seu novo vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!